Doutor, eu vim aqui porque eu tô muito preocupado. Eu tô, assim, endividado com a corda no pescoço. É banco cobrando, é loja cobrando. Entrei no limite do cheque especial, cartão de crédito. Eu não sei o que eu faço, só tenho um carro. Eu vou precisar vender pra pagar. Tô devendo. Na escola do meu filho, eu não sei o que eu faço. Eu tô, assim, numa situação... Ai, só Deus mesmo, o que eu faço, doutor? Calma, seu João, fica tranquilo. Agora, com a lei do superendividamento, que alterou o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o senhor pode chamar esses credores em juízo e fazer um acordo, uma renegociação dessas dívidas e pagar em até cinco anos. Jura que eu posso? E a primeira parcela o senhor paga em 180 dias com redução de juros. Fica tranquilo, não precisa do senhor se desesperar. Porque todas as relações aí que o senhor falou pra mim, esses débitos, são oriundos de relação de consumo. Então, o senhor é beneficiado pela lei do superendividamento. Então, o senhor fica tranquilo. Nós vamos chamar esses credores em juízo e vamos propor um plano de pagamento pra eles. O senhor fica tranquilo. O juízo vai homologar esse plano de pagamento. Tá certo, seu João? Não fica desesperado, não. Perfeito, doutor. Perfeito. Ai, o senhor pode fazer isso? Entra com esse plano de pagamento pra mim? Eu preciso. Eu vou trazer a relação de todas as dívidas. E outra coisa, seu João, o senhor falou pra mim que o seu nome tá restrito. É no SPC, Serasa. O senhor fica tranquilo que o senhor, fazendo esse acordo, o seu nome já é limpo. Já vai baixar lá nos cadastros de restrição. E o senhor vai voltar a ter crédito na praça. Fica tranquilo, seu João. Vai dar certo. Tá bom? Certinho, doutor. Muito obrigado ao senhor, viu? Tchau. 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 Tchau.